Crente que tem o Espírito Santo e ele prega a Palavra de Deus, ele expulsa os demônios, ele abre, faz missões, porque ele está cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isto é uma palavra muito forte, querido. Você que não foi batizado ainda com o Espírito Santo, devemos buscar esse dom. Devemos buscar a promessa de Deus para o seu povo, querido. Jesus deixou essa responsabilidade para que todo o povo recebesse o batismo do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão com João Batista, o Espírito Santo desceu em forma de pombo. Jesus viu uma voz que dizia, este é meu filho amado. Irmãos, ensinei uma história de a Palavra de Deus. Há tantas pessoas, quando oram pelos enfermos, quando oram pelas pessoas, eles impuram a pessoa. Mas o dor de Deus, não precisamos impurar ninguém, não. Tocando com as nossas mãos, se crente, se o pastor, se o missionário tem cheio de Espírito Santo, maravilha estará acontecendo no nosso meio, querido. Maravilha estará acontecendo nas nossas igrejas. Devemos buscar a terceira pessoa de Jesus, que é o Espírito Santo. Eu não quero falar o mover do Espírito Santo, mas eu quero falar o batismo do Espírito Santo para fazer missões, para pregar a Palavra de Deus, para expulsar o Espírito Mão. Então, sou crente, vai ser crente o vencedor, aquele que tem verdadeiro o Espírito Santo no nosso meio, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei aonde o irmão está. Eu não sei, irmão, quando o tempo está na sua igreja, quando o tempo está pregando a Palavra de Deus, quando o tempo está servindo na obra. Mas se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, precisamos de buscar esse dor de Deus. Falando em outras línguas, falando língua dos anjos, porque a Palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreve, aquele que fala língua dos anjos, edifica a si mesmo, mas aquele que interpreta, ele edifica a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou cheio do poder de Deus, porque o Senhor me encheu, eu busquei esse dor, eu busquei na Palavra de Deus. Você vai falando língua dos anjos, se você pedir a Deus, querido. Que Jeová, Rafa, Deus Todo-Poderoso, possa abençoar o ouvinte, possa abençoar a Senhora, possa abençoar o Senhor, o seu trabalho. Hoje, segunda-feira, o dia é muito abençoado, mas eu queria apelar a todos aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, buscassem esse poder de Deus, porque Jesus fala para nós que seremos testemunha, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, até aos conflitos da Terra, querido. Não podemos ser como Pedro, no momento de sofrimento de Jesus, o Pedro negou Jesus, disse, eu não te conheço. Depois que o Galo cantou, três vezes, irmãos, testemunha aquele que viu algo acontecer. Nós somos amigos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. O seguidor de Jesus, ele deve estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Espírito Santo, é uma benção. Quero agradecer a rede social nesta manhã, fjr.com, né? Essa rede social é uma benção muito grande para esta Missão Criança na África. Eles têm se preocupado muito pela essa obra missionária, pela essa obra Missão Criança em Moçambique. Vamos fazer o trabalho, transparente, o trabalho muito abençoado, ensinando às crianças o caminho da salvação, ensinando às crianças a palavra de Deus, e não tem sido fácil, mas através da ajuda do Espírito Santo, a gente consegue vencer em todo o obstáculo, querido. Cada requeriação, a gente consegue reunir trezentas pessoas, trezentas crianças, ensinando a palavra de Deus. Mas através da rede social, fjr.com, que Deus abriu para nós. Eu tenho certeza que foi a vontade de Deus, foi no tempo do Senhor. Nós não conseguíamos dar lanche às crianças. Não conseguíamos dar alimentação para trezentas crianças, duzentas e cinquenta as crianças da África, as crianças carentes, as crianças sofridas, mas isso a rede social, por mês, eles conseguem enviar cem dólares. Não é pouco, não é muito para nós, aqui no nosso país. Eu queria contar com a ajuda do amado, queria contar com a ajuda do empresário, queria contar com a ajuda de cada irmão que se sentiu do seu coração para poder abençoar esta obra, Missão Criança na África, querido. Um trabalho transparente, nós não queremos enganar ninguém, né? Você vai fazer de livre e espontânea vontade, com alegria, para poder abençoar esta obra maravilhosa. Estamos carentes, precisamos de ajuda. Contamos com aqueles que estão dispostos, estão disponíveis para ajudar esta Missão Criança em Moçambique, na África. E eu sou pastor, tenho igreja e também tenho essa Missão Criança. Faço esse trabalho eu com minha esposa, né? Tem sido uma grande bênção para nós, mas precisamos de muita coisa que nós ainda não temos. Pedimos ajuda do ouvinte, pedimos ajuda da senhora, pedimos ajuda do irmão. Que você está me ouvindo dos Estados Unidos, que você está me ouvindo do Brasil, que você está me ouvindo da Europa. Quer ajudar? Você entra em contato com a estareia de social, fjr.com. Eles vão encaminhando as ofertas até a longe. Se você quer ter a certeza disso, nós enviamos imagens, crianças alimentando, enviamos foto para que o amado possa ver o nosso trabalho, querido. Eu conto com a ajuda de todos. Não é pela obrigação de ninguém, mas aquele que ama a obra do Senhor, aquele que quer fazer parte, quer apoiar, quer ajudar com a alimentação, com essas crianças carentes, crianças sofridas, faça parte desta grande obra, missão de crianças. Não, pastor, não consigo ajudar, ora por nós. Eu tenho certeza, seu irmão orar, minha irmã orar, Deus vai tocar outras pessoas para poder abençoar esta obra, missão de crianças na África. Se Deus me chamou para fazer esta obra, Ele vai me dar condições. Esta é a nossa fé e eu e a minha família, querido. Mas eu queria pedir grande favor para todos fazerem parte desta obra. Não estou falando da minha casa, não estou falando da ajuda dos meus filhos, estou falando, ajudando as crianças que foram deixadas. Os seus parentes, os seus pais perderam a vida, não ter para onde morar, não ter alimentação. E eu com a minha esposa, a gente consegue dar alguma coisa, mas não é suficiente. É muito pouco, porque eu tenho muita despesa também. Eu vivo através do povo, da igreja, que às vezes tem nos ajudado, mas não tem sido fácil. Eu vivo pela fé, querido. Se o irmão mandar 20 dólares, o irmão mandar 20 reais, eu agradeço a Deus. Não tenho para poder mandar, ora pela essa obra maravilhosa, irmão. Eu sempre apelhei a todos, o trabalho sereno, o trabalho transparente, né? Não é para enganar ninguém, nem para enganar o povo, mas estou fazendo o amor para Deus, porque é a obra do Senhor Jesus. Um trabalho que requer muito recurso financeiro. As crianças precisam almoçar, as crianças precisam jantar, as crianças precisam de um lugar para dormir, As crianças precisam de cadeira para sentar, as crianças precisam de meio transporte, de casa onde elas moram para a igreja, e muita coisa. Mas se o irmão me ajudar, eu tenho certeza, o Senhor estará abençoando a sua casa, o Senhor estará abençoando a sua família, o Senhor estará abençoando no seu trabalho, porque a Bíblia diz assim, Bem-aventurados são aqueles que dá, se você dar, se você abençoar esta obra, missão à criança, todas as bênçãos irão na sua casa, aonde saiu essa oferta, porque eu estarei orando, irmão. Estarei orando por vocês, para que Deus continue multiplicando a sua bênção aí, aonde você estiver, querido. Muito obrigado de coração, a rede social, fjr.com, é uma bênção muito grande. Durante a semana, não consegui fazer recriação, não consegui dar lanche às crianças, porque está caindo muita chuva aqui, no nosso país. Se a chuva parar esta semana, estarei dando lanche para 300 crianças, querido. Já compramos arroz, já compramos óleo, ainda falta comprar, mas temos a oferta, que a rede social enviaram para nós, querido. Você querer ajudar? Faça. Não tenho condições? Tudo bem. Se você tem que querer ajudar, faça com alegria, querido. Eu apelo a todos. Se todo não me ajudar, tenho certeza, o Senhor vai me abençoar. O Senhor vai me ajudar, porque não é minha obra, e é a obra de Deus. Aquele que espera no Senhor, renova suas forças, querido. Se a obra de Deus, e eu estou de joelho, querido, orando pela rede social, para que Deus continue abençoando eles lá nos Estados Unidos. Se Deus abençoar essa rede social, tenho certeza, querido, Ele vai abençoar mais as crianças. Olha essa criança ainda no chão. Olha a criança não ter para onde dormir. Olha a criança não ter condições de nada, querido. Será que o que estou fazendo, estou erado? Não. Estou cuidando do povo. Estou cuidando das crianças. Tus pais morreram com guerras. Outras teus mães, pais, morreram com HIV e sida. Vocês sabem que não é fácil. Eu, como líder, sem condições, na chuva, consigo reunir as crianças, dando alimentação, ensinando a palavra de Deus, para que Deus me chamou, querido. Jesus me chamou para fazer a sua obra. Pessoa tem desprezado as crianças. Eu dou valor às crianças. Porque são futuro pastor, governador, futuro presidente da manhã. Eu fui criado, então eu também devo criar os pequeninos. Jesus falou isso. Aqueles que ele para o seu querido, devem se tornar como uma criança. Quem pode ajudar essa obra é que ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem Deus no seu coração. Se você tem o Espírito Santo, você ama a obra de Deus. Se você tem o Espírito Santo, ama pregar a palavra de Deus. Não importa o lugar. Ele disse, Serei minha testemunha, querido. Saindo para outras nações pregarem a palavra de Deus. Antes, porém, de sair, esperem em Jerusalém que o Espírito Santo vai ser enviado. Depois de receber o Espírito Santo, vão no campo. Vão pregar a palavra de Deus. Obrigado. Agradecer de coração o pastor José Ramalho, meu amigo particular, o homem de Deus, está lá nos Estados Unidos. Ele tem divulgado muito o meu trabalho aqui na África. Agora estou falando ao vivo para o amado. Falando ao vivo para querido. Para todo ouça. Esta mensagem que saiu da África para o mundo. Saiu da África para os Estados Unidos. Saiu da África para a América. Deus tem me levantado na minha cidade. Deus tem me levantado aqui no meu país. País pobre. País carente. Sem condições financeiras. Mas eu estou pregando para milhares de pessoas ouvindo a minha voz. Só Deus pode fazer isso. Se o Senhor me abençoar. Se o Senhor me abençoar, eu também estarei abençoando esses pequeninos. Estarei abençoando essas crianças. Eu estou na luta. Eu sinto na luta. Mas se é para a criança, eu uso para as crianças. Porque precisa de mantimento. Não podemos aproveitar a oportunidade para as crianças usarem para nós mesmos. não. Eu faço trabalho excelente. Mostrando as crianças alimentando. Mostrando as crianças comerem. Aquilo que o irmão abençoou. Eu sou servo. A minha palavra sim e se não, não. Para mim, vou pedir para mim, pastor. Não tenho alimentação para minha casa. Mas estou pedindo para a obra. Missão criança. Que essa missão criança depende de nós todos. não é para a minha casa. Não é para a igreja. É para as crianças sofridas. Para, analisa, querido. Vocês já te veram. Vocês têm filho. Vocês sabem como que é quando o filho não tem comida. Como se comporta em casa. Chora. Não dorme. Imagina a criança não sabe. A mãe perdeu a vida não sei que ano. Crescendo na miséria. Crescendo no sofrimento. Quando as crianças veem a mim e veem a minha esposa eles chamam de pai chamam de mãe porque eu tenho cuidado tenho dado meu amor para com elas. Então, eu não quero que o irmão ajuda depois de amanhã você vai murmurando eu ajudei a criança na África. Faça com alegria para Deus abençoar porque não é pela obrigação. Para aqueles que querem fazer parte faça parte. Se o povo não poder me ajudar Deus vai me ajudar porque é o obrigado do Senhor Jesus. A obra é de Deus querido. Falei muito nesta manhã. Falei muito nesta tarde. Que o povo deve receber o Espírito Santo porque foi a promessa de Jesus. Jesus foi ao céu o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Aí começou a igreja prometida no dia do Pentecostal. O Pedro prega três mil pessoas foram balizadas com o Espírito Santo naquele dia. A igreja começou querido. Querendo que não tinha o Espírito Santo vá na sua igreja ora jejua busca a presença de Deus se você não tem o Espírito Santo na sua igreja.